Yeah, J.R.B. What's up, my nigga? Maguna, tô busy numa buma Tô com os filhos numa luma E as fitas todas nuas Tá-se busy numa buma E depois é uma-a-uma Curto pra da Louisville e Puma Be black realman da turma Dá-me um bang, yeah Maguna Tô busy numa buma Tô com os filhos numa luma E as fitas todas nuas Tá-se busy numa buma E depois é uma-a-uma Curto pra da Louisville e Puma Be black realman da turma Dá-me um bang, yeah High in the moment we keep it Niggas been coming to envy when they come around Bitches and bitch I be eating You and my niggas, you heavy to get out my home I build my way, you ain't see me I got some pieces of produce wherever you go Told you this nigga we get it This ain't more boxing on me, my hole in my dough Vipo is ripped too hard, my nigga Lookin' like irony friends, my nigga Rain, rap, ham, kick, flex, my nigga Watch you got hair, don't give a damn, my nigga Asked if I know you, it was in my toe When everyone even playin' my song Drunk it too hard, I done you my work Now I ain't get paid, I ain't got work Maguna Tô busy numa buma Tô com o estilo e numa luma E as pitas todas nuas Tá-se busy numa buma E depois em uma a uma Curto pra da Louis V Puma Be black realman da turma Dá-me um bang, yeah Maguna Tô busy numa buma Tô com o estilo e numa luma E as pitas todas nuas Tá-se busy numa buma E depois em uma a uma Curto pra da Louis V Puma Be black realman da turma Dá-me um bang, yeah Quero essa shit, dame aqui Eu tô com minha uniga beca Vamos pôr essa casa em fumaça Como iraque Vossa sista tá dançando aqui de um fio cantar Ela sabe que é a minha hoa Sou o hotel que lhe leva no hotel Me aguda mais com o da green I need to fly, I need to fly Eu tô com minha uniga beca